Olá, hoje eu vou dar mais algumas dicas sobre mudança de hábitos. Existe um professor de uma universidade na Califórnia chamado BJ Fogg. Ele estuda uma ciência que chama-se Capitologia, que é como você pode usar a tecnologia, por exemplo, o seu celular, para auxiliar as pessoas a criarem hábitos saudáveis. Ele relata que um hábito, primeiro, é sempre difícil de ser criado. É mais fácil você tentar criar um hábito novo do que acabar com um antigo. Então ele dá algumas dicas. Primeiro, você tem que fazer pequeno. Você tem que escolher um hábito bem pequenininho. Você vai caminhar, caminhar 10 minutos. Você vai comer mais salada, você propõe a comer duas folhas de alface e um tomate todo dia. Você começa pequeno, que vai requerer menos esforço de você. Você procura incluir o hábito dentro da sua rotina. Ou seja, se você quer fazer uma ginástica, você escolha uma academia próxima do seu trabalho, próxima da sua casa ou no caminho entre a casa e o trabalho, de forma que facilite para você. Você já faz aquilo e no caminho você inclui o novo hábito. Você passa o fio dental depois que escovou o dente. Você adquiriu um novo hábito porque estava dentro de uma rotina que já existia. Então, pequeno, siga uma rotina. E você tem que praticar continuamente esse ciclo. Ou seja, sempre introduzir o pequeno hábito na rotina. Quanto tempo vai demorar até aquilo virar um hábito? Em média, 66 dias. Tem uma conversa aí que vai durar 21 dias para criar um novo hábito. Não é verdade. Um estudo na Inglaterra demonstrou que vai de 66 dias em média. Aliás, o estudo demonstrou que os hábitos demoravam em torno de 28 a 258 dias. Mas a maioria deles em 66 dias. Hábitos mais simples, evidentemente. E você tem que, então, facilitar. Porque sempre será difícil. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.